Se a calvície no homem incomoda tanto, imagine na mulher, né? É um problema sério. Luizito é uma grande prova, é o garoto propaganda aqui da Interlace que comemora 30 anos. E aqui eles estão fazendo nessa semana mais uma promoção especial pra você, com 12% de desconto, chegando aqui dizendo que assistiu Shop Tour, tá? Agora vamos explicar. Há quanto tempo você usa, Luizito? Há 15 anos. 15 anos você usa. Olha, Luizito, antes e dê uma olhada depois. Mudou completamente. O pessoal puxa o teu cabelo pra ver se sai ou não? O Interlace foi uma curiosidade muito grande, né? Então eles querem saber como funciona. Certo. Então, sabe, a gente fica pensando como é que eu... Essa mudança, de repente ter cabelo, mas sabe, o importante é você se sentir bem. E você tem uma vida normal, você pode nadar, pode andar de moto, fazer tudo o que quiser. Sem problema. Natação, futebol, você lava os cabelos sem problema nenhum. Pode lavar todo dia o cabelo? Todo dia se quiser. E tem um... Durante algum período você tem que fazer uma manutenção, não tem 45 dias? Sim, com o cabelo você tem que fazer normalmente, né? 45 dias mais ou menos, né? Que ótimo. Então agora você tem oportunidade, se você tem problema de calvície, parcial, então total, né? Como é que é feito isso, Luizito? Só pra gente explicar. É uma adição, certo. É um entrelaçamento. É uma adição de cabelos naturais que são adicionados aos seus que você tem dos lados, né? Ok. E é seguro e é trabalhado de uma forma artesanal, sem uso de cirurgia, sem remédio. Isso, é sem cirurgia, sem remédio milagroso, não é tratamento nenhum, viu, gente? É um método que a Interlace aperfeiçoa. Aliás, é uma empresa pioneira com esse método de entrelaçamento de cabelos, tá? Entrelaçamento de cabelos naturais é importante frisar também. Eu tenho aqui mais duas pessoas, uma moça que tinha problema de calvície. Vamos mostrar a primeira foto dela? Ela tinha problema de calvície aqui na frente, tá? Agora, começando a mesa. Edna, olha só como a Edna mudou. Completamente, né, Edna? Ficou muito mais feliz, não ficou não? Muito mais. E na mulher incomoda mais, acredito que incomoda mais até que no homem, né? Porque as pessoas estão mais acostumadas, mesmo que tenha aquela música, é dos carecas que ela gosta mais. Você acredita nisso, Luizito? Só na música, só na música. E você, Oscar, você mudou completamente? Cadê a foto do Oscar? Deixa eu mostrar aqui também. Mudou bastante, hein, Oscar? Ó, que legal, hein? Tá contente agora? Muito feliz. Que bom. E eles fizeram tudo aqui na Interlace, esse método de entrelaçamento de cabelos natural. Você tem a oportunidade agora com um desconto de 12% nessa semana, a promoção. Pra quem chegar aqui dizendo que assistiu o Shop Tour, pode até conversar com o Luizito, que depois que ele começou a ser garoto propaganda da Interlace, tá trabalhando aqui também, né? Olha, eu trabalho com muito amor e a gente mostra sinceridade. Então, venha conhecer, venha conferir de perto, né? Parcelamentos aí, entrevistas gratuitas, sem compromisso, venha conferir. E olha, uma empresa que participa de congressos, tem renome internacional e 30 anos de tradição é a Interlace. Você pode consultar pelo telefone. Eles ficam com essa promoção de 12% de desconto até sábado, dia 4. Horário de segunda a sexta, das 8h30, 17h30. Sábado, das 8h às 13h, domingo não abre. Fica na rua Cardoso de Almeida, 1716. Em Perdizes, telefone qual é? 872-2944. Mudança radical na vida, né? 872-2944 e mais 15 filiais. 15 filiais. Ligue para 872-2944 e obteie outros telefones. Aproveite, Interlace.